Subiu para 159 o número de mortos na sequência das cheias na Índia. As chuvas deram algumas tréguas no estado de má arrastra, mas o nível da água teima em não descer. As equipas de resgate tentam chegar o quanto antes aos que ficaram presos em casa. Já as equipas de busca unem esforços para encontrar um número indefinido de pessoas desaparecidas. Há famílias inteiras, separadas e amarguradas, sem saber o que o temporal fez aos entes queridos. Desde quinta-feira, as chuvas torrenciais causaram cerca de 160 mortes, um balanço provisório e que pode aumentar nas próximas horas. Várias casas, lojas e outras estruturas ficaram submersas. Em alguns locais, a água atingiu os 6 metros de altura. Há aldeias de baixo de lama devido a deslizamentos de terra e milhares de árvores foram arrancadas pela raiz. Os serviços meteorológicos indianos alertam para a previsão de mais chuva nos próximos dias. A Índia está em plena época de monções, mas os especialistas afirmam que a intensidade e a frequência dos dilúvios estão a aumentar de ano para ano devido às alterações climáticas. O que é que é que é um problema? O que é isso?